Ah, aqui a gente tem o velocímetro, vamos ver qual que é o final dele R$180, R$290 Ah, moleque, vou entrar no muro Nossa, é louco, mano E salve rapaziada, eu sou alemão, eu sou canal Clometrados e mano, isso tá tardão da noite aqui, não dá pra falar muito alto, mas pelo começo do vídeo vocês já viram que a gente vai testar o BIM NG Drive e testar a parte de configuração do volante Assim, como uma primeira impressão, eu não gostei muito do resultado aí do volante em relação a... Assim, vocês vão ver durante o vídeo, pra fazer drift, pra fazer parte de ir aí, pra virar o volante com press pra ter um giro legal aí, uma resposta bacana Tem até carros que são bacanas, vocês vão ver aí os carros que a gente testou Pelo começo do vídeo já deu pra ter uma noção Mas o jogo é muito louco, mano O jogo é bem legal, mas pro G920, né Eu não recomendo, eu recomendaria ele aí pro... Né, pro um volante que tem aí pelo menos dois motores de force feedback O meu já é adulterado, né Porém, vamos aí pros salves de perguntas e respostas primeiro E depois a gente já vem aí com o teste do jogo, beleza, beleza Vamos que vamos aqui, ó Pro Pell, vai com o Black White, né, mano Foi expulso, foi expulso da balada, vocês viram, né, mano Último vídeo aí, o bagulho foi louco, né, mano Mas é aquilo Feliz ano novo, Pell Ainda estamos no dia primeiro, agora vai virar agora, ó, mano Pro dia dois aqui, véi Mas tá valendo, estamos juntos É, Lorde pro Grame, ele montou tristão, mano Porque o mod não funciona no pirata Realmente não funciona, Lorde Né, é... A maioria dos mods do Nexus, né No My Summer Car, mano Não funciona no pirata, beleza, beleza Mas vamos que vamos Fortex primeirão Salve, salve, Fortex Edu Gameplay segundão Salve, Edu, da hora, mano E aí, você nem me falou, mano Tá gostando da JBL, né, mano O Edu, pra quem não sabe, rapaziada Ganhou uma JBL aí, ó Tanto que a gente tem o... O... O YouTube Burry aqui, ó Que é pra sorteios que eu faço aí pra minha rapaziada De vez em quando, entendeu Então, esse é um... É tipo um adicional do YouTube É... É bem bacana E... Eu uso ele, né Pra fazer os torteios aí E nem sempre eu tô divulgando Beleza, beleza Vamos que vamos Gonçalo, seja muito bem-vindo, mano Essa saveira é de aço, né, mano Virou de aço retorcido, né, moleque Você tá ligado Só virou turbão, velho Daquele jeito, mano É atropelando os Alayla Mas vamos que vamos Jogos Free Tá, é só aquele salve pra você, irmão Demorou? Primeira vez que eu vejo um comentário seu aqui, ó Feliz Ano Novo pra você também, meu brother Tá ligado? É... Conta a relação de divulgação, mano É aquilo, velho Começa a interagir com a gente aí, mano Eu tô sempre mostrando os canais bacanas E conteúdo legal que os canais trazem, né, mano Mas é o primeiro comentário que eu vejo seu, né, velho É... Primeiro a gente faz uma amizade, né, mano Depois a gente começa a pedir É do Gameplay Salve, salve N Games Aquele salve Feliz Ano Novo, meu brother Tamo junto Ah, e outra coisa, mano O canal fez agora dois meses de aniversário, né, mano Então... É... Aquilo Tô devendo aí uma surpresinha pra vocês, né, mano Logo mais vai sair Tô só esperando aí O parceiro pagar o computador que ele comprou, né, mano Que ficou pra pagar agora de janeiro O nosso computador antigo Ele me pagando Eu vou fazer uma surpresa legal pra vocês, beleza? Tales of Amaral Kniep Feliz Ano Novo, meu brother Tamo junto Não sou a mim, não, mano Lucas, tô de certeza, mano Tu é foda Você que é, moleque Tamo junto É... Obrigado aí pela... Pela mensagem de cada dia melhora, mano Obrigado mesmo Tomara que o áudio tenha ficado bom aí pra vocês agora, né, mano É... Tô... A gente tá fazendo uma plataforma diferenciada Porém, onde eu tô gravando aqui o Salves Né? Pode ver que deu uma diferenciada aí Até o Alex Gamer aqui A Salve Você já tá usando a RTX Porque a qualidade do jogo tá diferente Não, mano Eu tô otimizando mais Summer Car Né? Como da última vez que a gente fez Porém, o otimizador deu ban E agora eu tô tentando trazer de um jeito Onde eu posso estar disponibilizando pra vocês Beleza? Tamo junto, moleque Gabriel Vianna, aquele salve, irmão Antônio Krasso, salve, salve E Francisco Gortes Não pega, não pega, não pega não, é, mano Tamo junto, Chicão Logan Wanner Ô, mal cheguei no canal e já me inscrevi Muito bom seus vídeos Seja muito bem-vindo, Logan Ô, mano Adorei seu comentário, velho Da hora Mano, salve, salve E o LBR Aquele salve pra você, irmão Tamo junto Bora pro vídeo, rapaziada Bom, aqui é o BNG Drive, né, mano O meu galera tá pedindo bastante E aqui a gente tem, ó Pelo que eu já vi aí de configuração, né É um jogo bem leve, mano Aqui o FPS que tá mostrando pra mim aqui no Pelo menos nessa tela, né, mano Ele tá passando dos mil, velho Mas eu já percebi, mano Vamos aqui em Free Run É... Aqui a gente pode escolher, né Pra dar um rolê, mano Livre, né Então a gente escolhe aqui, ó Um lugar Vamos escolher China Town Highway Vamos pegar, ó Vamos pegar isso aqui, ó Default Dá dois cliques nela Ela entra, né, mano Então é o seguinte Eu já percebi, ó Que agora o FPS caiu pra dois Mas eu já percebi que esse jogo, mano Ele tá pedindo oito de RAM Beleza, mano Tá sobrando RAM, então, tio Nem dei RAM pra fazer o almoço inteiro, mano Bom, vou esperar entrar aqui A gente vê como é que funciona Bom, é o seguinte, né, mano Ele carrega o jogo, ó Seu UFS caiu pra setenta e cinco Setenta, né, mano Aqui, ó Ele pega Né, aqui a gente tem a visão de dentro, mano Tá achando que meu monitor, mano Ficou muito aceso, velho Ó O volante ficou arrumado, ó Eu tava com esse problema no volante aí, ó Pra picape automática A gente vai trocar ela lá já já Só dar um Umas caspitadas aqui, ó Aí o volante abugou Esse jogo, mano Não é muito bom pra jogar no volante, velho Pode ver, ó Vocês vão ver Quando a gente dá uma forçada a mais, mano Esqueci que eu vou ver Vou sair da câmera de dentro aqui, ó Pra gente ver a Uma castanhada Mas, ó Pode ver que, ó O volante, ele tem Tipo, parece uma Tipo, zona morta, ó É do jogo, mano Já cacei isso em tudo que é lugar E, ó Beleza Vamos trocar de carro aqui A gente vem aqui nos veículos Eu vi um carro aqui, mano Aqui a gente pode dar, ó Entrar no Só que eu quero, mano Esse aqui, por exemplo Sequencial É câmbio borboleta, mano Ó É, o bichão anda, aí, ó Tá gravando Tá gravando Tá gravando Nossa senhora, mano É louco Eu acho que o volante fica melhor Com a visão de dentro, mano Na moral O volante fica mais real, ó Eu não sei jogar na visão de fora Eu não sei jogar no controle, mano E no teclado É o que eu falo, mano Eu sou o maior nube Pra jogar no teclado, mano No controle Só moto, velho De carro fico, mano Fico pistola Ai, meu volante Parece LFS, mano Tira aquelas marcas dali, né Ah, zoou Ih, peguei contra a mão aqui Nossa, mano Júlia demais o volante, velho Ah não, rapaziada Ah 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 Os third bombs Explodindo, ah 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 Deu uma queda, mano Ah 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 Ih, foi pro limbo, mano, olha aí, olha aí, ah, moleque, esse aí, esse aí foi parar Ah, é bom, tudo bem, mano, olha aí, ah, pera É, isso aí não anda mais não Subiu a montanha, né, ah, vamos lá, vamos lá Da onde chega, né Ah, do nosso Final da montanha Man, foi tudo louco na peristora, não sei louco? Já quer andar o caranguejo Ó, tamo na pista aqui, ó, vamos pegar outro carrinho pra moeição Pega esse aí, meio parecido, né Ó, tá, que ideia, bora Ih, automático Não, 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 não Por ruim que a pista, acho que ele é morda ali, ó Tenta subir Tenta subir Tudo bom Tem que jogar Na velocidade final, ó Tem que jogar Xoxo Corta a mala que ela pinte e ficou limbo Ó No fundo do mar, moleque, cara Se liga O carro tá ligado, ó Ixi, bateu no fundo, ó Bom, esse não passou, eu quero um Auto 1 manual, né, mano Ó, a gente vai fechar aqui Vem aqui nos carros Vamo no Mohawk aqui, ó Vamo nesse de drag, ó Vamo virar dessa porra, né Vamo no Mohawk o palão o painel que louco mas parece o grilhinho do my summer car pegar mais um carro não tem nenhum mod caminhão não aí sim ai sim Ixi, é xoxa É louco, hein? 120. Só que é milha, né? Ó, tá zero. Legal a suspensão. É, zero naquelas. Quebrou só o vidro de trás ali. Deu uma soltadinha no para-choque, né, mano? Tetão. Ixi, cai no link. Olha, mano. Mano, parece muito com o LFS. Tem carro que o volante fica bom. Ah, tem carro que, mano... Nossa, só por Deus. Nossa, mano. É óbito, moleque. Ó, mano. Esse é o LFS. Esse é o LFS, ó. Esse é o BNG Drive. Mano, vamos testar alguns carros aí no mapa aberto. Porque é o seguinte, velho. O volante, eu já percebi, ó, no BIM, mano, que ele não é tudo isso, não é tudo aquelas coisas não, mano. Pode ver, ó, que ele dá, tipo, esses barulhos que vai dar aí de creque, 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 mano. Isso daí é porque tá forçando o volante. O bagulho tá louco, ó. Dá uma voltada aqui na câmera. A picata automática, né, mano? Ó, vou colocar a câmera um pouquinho pra frente. Dá um rolezinho aqui, ó. Mano, na moral, esse carro aqui não dá, não. Vamos tentar fazer uns drifts aí sem quebrar o volante, né, mano. Mas pra fazer drifts, né, mas tem que ter um carro de drifts e tal. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar um pistola. 350 GT. Vamos clicar nele. Vamos ver se ele é manual, porque eu não... É manual, moleque, ó. Aí sim, hein, mano. Tem teto? Pelo que eu vi aqui, ó. Tem teto, tem nada. É o final do coisa mesmo, do cursor. Ih, é, xoxa. Pode não. Esses clac e clac que tá dando aí do volante, mano. O, não precisa nem, hein, mano. O, não precisa nem, já. O, não precisa nem, já. É, mano, isso é louco Vou trocar de carro Bom, não sei, mano Gostei muito de um aqui Vamos pegar esse Até a pulseira soltou, mano É emoção Esse é manual Tração traseira Só uma pulseira aqui Vamos que vamos Mano, lembra muito A NFS, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. o tempo de resposta do volante é muito, nossa senhora, esses crengue 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 deve vir de alma o mapa é bem legal do São Francisco o mapa é mais quente ó, já tem segundo de nada, se engatou mano, como se tivesse no neutro, se liga a primeira câmera de fora é rosa é louco volta pra cidade né mano agora sim só não tô sabendo deixar o velocímetro aí ó, volta agora, 105, 106, pá, mas aí eu ponho na câmera de dedo ele e sobe ó Não sei o que é que é a câmera de trás aqui, ó. Puta malta. Acabou. O câmbio solta. 00. Alaus 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 . Essa vez eu gostei muito Aqui mano, deixa eu ver Essa Olha, essa é louca Interação traseira, só precisa ver agora Ah, manual Cameragem verde Achei um carro de drift Achei um carro Achei um carro Que carro Que carro Quero ver não sai fora não, não sai fora não puta madre, vou parar de pôr na caveira de fora mas ó, o bancadão foi da aula, você é louco na câmera de fora não dá retrovisor que não funciona, é melhor não pôr, só tampa espaço a dica para os projetores de gamers retrovisor que não funciona é quadrado inútil apertei o botão errado, vou apertar o botão do freio de mão olha aquela queimada na aflição olha a turbina enche do nada nossa, 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 nossa vamos lá se deu uma piscada na tela aqui agora vai deixar a piscada aí e aí tudo mais Tocando sol, papai. 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 Puta, a árvore tem física, mano. Tocando sol, papai. E o peirado aqui? Nossa senhora, mano. É louco. Ó, triscou, hein? Tocando sol, papai. Tocando sol, papai. A chamarinha do peito de irmão, ó. Ah, ele roda muito, mano. Tocando sol, papai. Tocando sol. Tocando sol, papai. Tocando sol. 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 deve ter uma pista boa pra drift aqui mas esses craque craque eu não vou ficar forçando o volante não de boa mas é isso aí mano mapinha de São Francisco, uma caminha de fora que a gente consegue ver melhor eu me lembro muito do meu carro isso aqui, o start stop dele vou botar igualzinho furou o pneu pode encostar nos bagulhos que vem o fura e aí 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 mano eu quero um com tração traseira mas daquele jeito deixa eu ver aqui ó ó dá pra escolher uma bola de futebol o que será que a gente faz? tá chutando? vamos ver se é aqui mano, vai saber né e aí 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 mano os caras estão fazendo os mapas igualzinho hoje em dia velho é louco aí a nostalgia Aqui é Volta a volta aí, garoto Subi aquela ponte ali Mano, lembra muito ali, Fiat A muito, o ronco Ó, esquema de... Deixa eu mudar a angulação da câmera O jogo é muito bom, mano Travou no 100 É milhas, né mano É milhas, né mano Ah, dá pra mudar esse bang de milha Ó, se alguém souber como é que faz pra mudar pra quilómetros por hora Me avisa aí, ó Nossa, foi as calotas Pô, agora que a gente conseguiu arrancar as calotinhas Mano Pô, ele só podia ser mais otimizado pra jogar no volante Tchau, mano Hummm Tem milhas aqui, ó Mas nada, passou Quase 120 Nossa, não sei dar, velho É isso aí, mano Esse é o B&G Drive, velho Fogê louco Ó, mais um último carro pra teste aqui, velho Eu não aguento, mano E pelo desgaste que tá dando no volante Eu não vou jogar muito não, então, mano Aproveita Vamos ver aqui o que tem de opções Ahn Eu quero aqui, ó Classe A Ih, automática Nossa Ahn 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha a roda passando. Mano, ele quebra. Mais um. Último. Ele quebra, mano. Essa aqui mais fraquinha. E a manual, tá vendo? Toda a versão tem a versão manual. É a versão automática, pelo jeito, mano. Pô, tem vários carros, né? Os retrovisores estão aí de enfeite, né, mano? Podia vir sem, né, mano? Ó o BS. Funciona, hein? Funciona nada. E foram o pneu já. Vamos arrumar ele aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A roda. Tá girando até agora. É isso aí, meus brothers. Esse é o BNJ Drive. Eu fui, mano.